Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Humana, pessoal do YouTube. Pessoal, chegamos aí no vídeo tão esperado por muitos. Qual será a regência para o próximo ano? Ou seja, qual orixá estará regendo o ano de 2025? É, a gente deixa pra trazer esse vídeo bem no finalzinho, pessoal. Por quê? Não é porque pra gente pegar a energia do próximo ano, tá ok? Porque ainda devemos compreender que estamos no ano de 2024 ainda. É claro, falta poucos dias pro ano se encerrar. Porém, ainda continuamos na regência do orixá que está influenciando ainda o ano de 2024. Mas enfim, e 2025? Qual será a regência? Qual orixá estará com uma influência maior no decorrer de 2025? Ó, é claro que antes da gente iniciar, a gente pede pra você curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é de extrema importância, e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Primeiramente, é claro, seja bem-vindo ao maior canal de Umbanda do Brasil. E, sem contar que aqui postamos vídeos diários, trazem informação sobre a Umbanda, sobre as religiões afro, e é claro, sobre o mundo espiritual de forma geral. Mas, é claro, inicialmente, pra que, antes da gente falar sobre qual é o regente do ano de 2025, vamos falar pra vocês como isso é feito, como é descoberto a regência, né, do ano, né? Primeiramente, vamos explicar isso pra vocês, que eu acho fundamental pra que vocês compreendam. E eu vou tentar esclarecer de forma bem rápida aqui, pra gente chegar realmente no assunto esperado, que é a regência do ano de 2025, tá ok? Vamos lá, pessoal. Bom, vamos compreender o seguinte, dependendo da pessoa, ou seja, dependendo da região, da comunidade, do sacerdote, e daquele que vai perguntar ao lado espiritual, ao mundo espiritual, qual será a regência, pode ser usado diversos tipos de oráculos. Normalmente, os pais de santos, os sacerdotes e os babalorixás, utilizam o famoso Ifá, que é o conhecido aí, jogo de búzios. Então, é feita uma consulta oracular, através dos búzios, aonde é perguntado qual será a influência do próximo ano. No caso, no ano de 2025. Conforme a resposta, através do Ifá, dos búzios, a gente vai ter a clareza de qual orixá estará comandando o próximo ano. Tá ok? Agora, algo que devemos compreender de extrema importância é que é o seguinte, pessoal. Pode ocorrer, sim, de determinadas regiões, este orixá regente para o ano pode ser diferenciado. Ou seja, em uma determinada comunidade ou região, pode ser que tenha influência de um orixá. Mas, em outra região, em outro local, pode ser que seja um outro orixá. Aí vem aquela pergunta. Mas, por que que aqui é um orixá e lá é outro orixá? Vamos compreender esse fato. Primeiramente, quando estamos falando que o orixá estará regendo o ano, você deve entender que aquele orixá, ele estará regendo aquela determinada comunidade, aquela determinada região, pois, provavelmente, as pessoas que ali estão, aquela comunidade, precisa de uma influência maior daquele orixá. Então, é muito comum cada região, às vezes, terem orixás diferentes na regência do ano. Tá ok? O que citamos aqui, normalmente, quando você vê algum vídeo no YouTube, estamos agregando meio que de forma geral. Aquele orixá que estará meio que à frente no decorrer do ano. Porém, como eu disse para vocês, pode sim acontecer de comunidades, de pessoas diferentes, terem uma regência diferente aí no decorrer do ano, pois, é a necessidade daquela região. Tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido sobre essa questão. Eu espero. Mas, enfim. 2025. Antes de eu falar, você sabia que esse ano que está se encerrando agora, 2024, teve a regência do orixá Exu e a influência da orixá Iemanjá? Sim, isso mesmo. Esse ano que está se encerrando, teve a regência do orixá Exu. Foi aquele ano onde a comunicação foi mais trabalhada, pois Exu, para quem não sabe, é o orixá da comunicação. É ele o encarregado de levar as nossas mensagens ao mundo espiritual. Então, foi aquele ano, 2024, que provavelmente as mídias, as redes sociais, cresceram bastante. É claro que muitas pessoas abusaram dessa energia extra dentro do quesito comunicação. Ah, e além do mais, também temos aí, tivemos e ainda estamos com a influência de Iemanjá. Então, com essa influência de Iemanjá, no ano de 2024, nós tivemos aí uma aproximação maior da família. muitas famílias se formando, como também muitas famílias se desmanchando. Então, 2024 foi regido pelo orixá Exu com a influência de Iemanjá. Você sabia disso? É. Eu vou deixar logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, os orixás que regeram ou que estão regendo este ano ainda, o ano de 2024. E lá eu passo mais informações. Mas, enfim, o ano de 2025 será regido por qual orixá? E se você ainda não sabe, 2025 será regido por uma Iaba, no caso, uma orixá feminina. É. Inhaçã. Oiá. Inhaçã estará regendo o ano de 2025. É. Calma que ela não vem sozinha aí, viu? Esse ano não. Não. Porém, Inhaçã estará à frente com uma regência ou com uma influência maior no decorrer do nosso ano. E pra você que não sabe, Inhaçã, esta orixá é a famosa e conhecida orixá dos ventos, orixá das tempestades. A famosa e conhecida orixá agitada. Aquela orixá que não para de forma nenhuma. Então, a gente já consegue compreender o seguinte. consegue compreender que esse ano de 2025 tende a ser um ano bem agitado. Mas, enfim, Inhaçã não vai vir sozinha. Com quem mais ela estará regendo? Inhaçã estará regendo o ano de 2025. Sim, ok. Ela estará à frente ali com uma energia mais mais forte no decorrer do ano. Porém, ela também vem acompanhada. Eu quero dizer que 2025, além de Inhaçã, terá uma influência muito forte do orixá Xangô. É, Xangô também estará influenciando esse ano de 2025. Aí entra aquela questão. Você já ouviu falar sobre o famoso e conhecido casal do Dendê? Sim. E se a gente fala casal do Dendê, já conseguimos compreender que é um casal quente. Por que Dendê é quente? Um casal fervoroso. É, quando a gente fala isso estamos se referindo a Xangô e Inhaçã ou Inhaçã e Xangô. Então a gente já consegue compreender que esse ano de 2025 tende a ser um ano bem fervoroso, bem quente. Pois bem, já dito aqui para vocês quais serão os orixás que estarão regendo o ano de 2025. Na verdade, Inhaçã estará regendo à frente com uma influência maior, mas também teremos a influência do orixá Xangô. Orixá conhecido também como Orixá da Justiça, Orixá das Pedrigas. Pronto. Você sabia? Eu acho que se você não sabia é importante que você curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais com os seus amigos. Tá bom? E vamos fazer o seguinte, pessoal, se esse vídeo aqui bater 10 mil likes a gente traz ali para vocês dicas de banhos de Inhaçã de Xangô e também traremos dicas exemplos de oferendas e firmezas que você pode fazer a esses orixás na sua virada do ano. É, para trazer a energia deles para vocês, né? Isso eu acho que é bom. Então, acho que vale a pena assim você compartilhar e curtir esse vídeo, não é? Mas, enfim, pessoal, agora vamos trazer um pouquinho sobre a informação desses dois orixás. Primeiramente, vamos falar sobre Inhaçã. Para você que não sabe, Inhaçã, esta grande orixá, é conhecida, como eu disse, como a orixá da tempestade, a orixá dos ventos. Sim, aonde tem um vendaval, aonde tem uma ventania, ali está a presença desta grande orixá. Além dela ser conhecida como a orixá da tempestade dos ventos, ela também é conhecida como a orixá do fogo. Sim, por esse motivo é uma orixá muito quente. Dito isso, conseguimos compreender que o ano de 2025 tende a ser um ano muito agitado. Um ano bem agitado, aonde haverá movimentação em todos os aspectos e em todas as áreas. É um ano excelente para você tirar os seus planos do papel, sim, ou seja, para você pegar o norte um rumo para a sua vida. Porque é um ano, sim, que você precisa agitar, se movimentar um pouco mais, aproveitando a energia desta grande orixá que é a Inhassã. Ou seja, tudo o que você for fazer no decorrer do ano terá um impulso maior caso você saiba cuidar, reverenciar esta grande e magnífica orixá. Ah, só que não podemos esquecer que Inhassã, além de ser a orixá dos ventos, também é uma orixá fervorosa. O que isso quer dizer? Aquele velho ditado é aquele orixá ou aquela orixá que não leva desavenças para casa. Então, sim, o ano de 2025, devido à regência de Inhassã, será aquele ano onde as confusões vão ser ali, definidamente, encerradas ou concluídas, ou seja, resolvidas. Vai ser aquele ano onde as pessoas não vão ter ali paciência para ficar com medo ou escondendo ou reprimindo os seus sentimentos. Não, ao contrário, as pessoas tendem a falar mais, a se expressar mais e a não levar desaforo para casa. É, o que eu quero dizer é que vocês devem ficar bem atentos e prestarem bastante atenção ao querer arrumarem confusões no decorrer de 2025. Porque as pessoas, pode ser que as pessoas não vão aceitar muito bem uma intriga, uma briga, nada disso. Então, compreenda isso. É melhor eu não discutir, porque eu tenho certeza que a outra pessoa não vai se calar. Então, não esqueça, pode ser um ano também de muito atrito. É, não esqueça disso. mas enfim, também teremos a influência do seu companheiro que é o Orixá Xangô. E para quem não sabe, Xangô é o Orixá do Trovão. É, mas não é só isso. Xangô é o Orixá das Pedreiras. É, também não é só isso. Xangô é o Orixá conhecido como Orixá da Justiça. Sim, Orixá da Justiça. Aquele velho ditado, quem deve, paga, quem merece, recebe. Praticamente isso. Eu acho que eu consegui resumir em uma pequena palavra, em uma pequena frase. Quem deve, paga, quem merece, recebe. Xangô tendo a influência no ano de 2025 e sendo o Orixá da Justiça, compreendemos que o ano de 2025 será um ano justo. Aquelas pessoas que cometem erro, gostam de mentir, aquelas pessoas que sempre tentam burlar o sistema, pode ser que nesse ano de 2025 as coisas não sejam tão boas para ela. Aquelas pessoas que gostam de abusar dos demais, passar em cima dos outros ou fazer coisas negativas. Não esqueça que Xangô estará cobrando a justiça de todos. Eu posso até dizer para vocês que esse ano de 2025 com a influência de Xangô, esse meio político, esse meio que todo mundo sabe que existem muitas coisas ali que não entendemos, Xangô também vai estar cobrando. Não esqueça que além de Xangô ser o Orixá da Justiça, aquele que cobra isso, Xangô, Orixá que cobra. Então sim, para você que não caminha na linha, lembre-se, você também estará sendo cobrado. O conselho que eu dou para vocês é sempre buscar caminhar pela estrada correta sem cometer delitos e, é claro, sendo sempre justo. Ah, eu posso também dizer para você que está preocupado com alguma coisa relacionada à justiça, para você que tem algo pendente, será um ano também muito bom com essa influência de Xangô. Sabe uma positividade que vai trazer para alguns, aquelas pessoas que fazem tempo, que estão esperando processos judiciais, aquelas pessoas que estão esperando a tão sonhada aposentadoria, aquelas pessoas que foram injustiçadas e hoje se encontram muitas das vezes isoladas por conta dessa injustiça. É, não se preocupe, o ano de 2025, Xangô vai resolver isso tudo. então mais uma vez lembrando, é muito importante e bacana que você curta e ajude a compartilhar esse vídeo, porque quando esse vídeo bater 10 mil likes, a gente vai trazer aqui dicas de banho de Inhaçã, Xangô, como também formas de agradá-los para você trazer essa energia desses orixás para o seu ano de 2025, tá bom? Pessoal, é claro que eu poderia trazer muito mais informação aqui sobre esses dois orixás, mas eu acho que eu vou encerrar esse vídeo e vou esperar vocês curtirem e ajudar a compartilhar, porque em breve eu trarei mais informações, como por exemplo, dias da semana, datas comemorativas, como cores relacionadas a este orixá, então não esqueça de curtir e compartilhar para que a gente traga esse vídeo antes do ano de 2024 acabar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, curtam. Pessoal, que Inhaçã nos proteja, que Xangô nos guarde, e é isso, até o nosso próximo vídeo e axé a todos. tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti